Cantar o samba que eu gostaria de ter feito, né? E levantam-se as mãos, pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pirão, não há Não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus olhar É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pirão, não há Não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Num piscar o céu de Zavara Só me gasto uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Filho de um sonho destruído Minha paz desvirgem nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer Para esse prazer Poder se eternizar Basta saber que a vida fez Novos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Que era Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ao seu Ou quem sabe outros carinhos Que era Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Não piscar o céu de Zavara Só me gasto uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Filho de um sonho destruído Minha paz desvirgem nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer Poder se eternizar Basta saber que a vida fez Novos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Que era Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ao seu Ou quem sabe outros carinhos Que era Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Eu vou seguir na trilha do amor Deixa o coração me levar 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 Foi lá na Bahia de São Salvador Peguei manchelos em cancha e lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que ia lá durar já Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar é Matar a saudade que não sente Sem teu carinho não dá pra ficar Voltei para o nosso senhor do bom fim Doce uma fita pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que ia lá virar já Tô cheio de saudade do nosso calor Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Matar a saudade que tanto sentir Sem teu carinho não dá pra ficar Voltei para o nosso senhor do bom fim Tô de uma fita pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Pra separar é Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração Deixa o coração Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá Meu mundo tem Amor para te dar Olha meu céu Azul da cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo Seu mundo tem O que eu mais preciso pra sobreviver Você é o meu paraíso O sorriso mais bonito que já vi É a cor que o arco-íris deu pra mim É tudo que preciso O sonho é uma ilusão Que me deixou perdido Perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo E o nosso caso antigo Eu nasci O nosso mundo de amor É muito mais que isso Existe o meu olhar Eu sou o seu narciso O amor do meu coração Transforma o mundo em Paixão Mundo em paixão O nosso mundo de amor É muito mais que isso Existe o meu olhar Eu sou o seu narciso Meu mundo tem Amor para te dar Olha meu céu Azul da cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo Seu mundo tem O que eu mais preciso Pra sobreviver Você é o meu paraíso O sorriso mais bonito Que já vi É a cor que o arco-íris Deu pra mim Tudo que preciso O sonho é uma ilusão Que me deixou perdido Perdido nos caminhos Tudo de amor É muito mais que isso Existe o meu olhar Eu sou o seu narciso O mundo é Paixão Eu posso jejuar Por ti Difícil é me cansar De ouvir A roquidão da sua voz Jogando chave pelo ar Não sabe o quanto me seduz Lá vem você Lá vem você me estontear Guardei o meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Guardado na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livra dessa dor De vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu amor Me livra dessa dor De vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Guardado na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livra dessa dor De vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Aceita aí Receba o meu amor Receba o meu calor Receba o meu calor Me livra dessa dor Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Se o teu coração Habitaria paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando você é feliz A gente só pensa em amar Alô, Delcio Meu parceiro Tamo junto Ainda pode aguentar então Se fechar pra que Seja mais você Eu sou por favor Eu sou por favor Que pra ser sincero Tudo que nasceu A gente não é a insensatez Então, então, então Se fechar pra que Seja mais você Eu sou por favor Eu sou por favor Eu sou por favor Mas só de tempo E fazer sincero Tudo que nasceu Não é a insensatez Se o seu amor Se o seu amor Se o seu maior Melhor seria o meu Esquecer o amor menor Seria fácil pra você Aquela do que hoje Ainda me alucina Faz perder a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Que ela já foi esquecida Se o teu coração Habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo quem diz O meu grande amor Então pode aumentar Então Se fechar pra que Seja mais você Peço por favor Peço por favor Eu sou por favor Eu sou liberador E pra ser sincero Tudo que mais quero É o que mais dou E pra ser sincero Tudo que mais quero É o que mais dou E pra ser sincero Tudo que mais quero É o que mais dou Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais eu via flor Nunca mais um mês de amor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Devo a na dor pra ter um fim Pra nunca mais E nunca mais A meu amor Eu sou eu Tive peito Eu tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Que é louca Por você Ando louco de saudade Que é louca Por você O tempo voa Não perdoa Só magoa Sorridão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sou eu Se a gente chora É ter saudade Até se atreve Botar atrás a velha frase Que o vento leve Eu até breve Não nunca mais Nunca mais Ouvi falar De amor 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 A amizade continua Mas eu fico magoado Quando passa lá na rua Com seu novo namorado Meu desejo contigo é você Daquele jeito gostoso de amar Do mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada frase de amor Só não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda É sobre o nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar A amizade continua Mas eu fico magoado Quando me passa lá na rua Com seu novo namorado Eu desejo contigo é você Daquele jeito gostoso de amar Do mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada fantasia Cada frase de amor Só não consigo entender O que é que ele te dá O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda É sobre o nosso olhar Ainda E não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar Ainda É sobre o nosso olhar Ainda Ainda E não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar Corvo bronzeado ganhei Beijo assanhado fiquei Todinha arrepiado parei Surpresa e acanhado dancei De gostinho colado olhei Bumbum arrebitado gostei Perfume importado Já sou seu namorado Gambi Quando eu vi Me amarrei Teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o ar E as nuvens do céu Beijava o azul no mar Meu amor O meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Tomou conta de mim Destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo e não Você me alucina Menina Vamos de novo Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Gamei Novo bronzeado ganhei Beijo assanhado fiquei Todinha arrepiado parei Surpresa e acanhado dancei Que gostinho colado Que gostinho colado gostei De gostinho colado gostei Um bom arrebitado gostei Perfume importado Já sou seu namorado Gamei 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 Um beijo assanhado fiquei Todo dia arrepiado Surpresa e a canha do dança Sou um arrebitado, gostei Perfume importado, já sou seu namorado, ganhei Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O meu astraço brilho inexplicavelmente Garçom, libere uma gelada e mais um quente Que eu hoje tô por conta Pra que que eu vou brigar com ela? Se toda briga sempre tem uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu vou rolar com a favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber, eu vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar Ninguém pode raciocinar Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O meu astraço brilho inexplicavelmente Garçom, libere uma gelada e mais um quente Que eu hoje tô por conta Pra que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre tem uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber, eu vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar Não vou pedir a conta Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O nome dessa música é Lugarzinho É a primeira faixa do meu CD Música a minha e do meu parceiro prateado Reflitam Quanta gente sonha em encontrar um Lugarzinho ao sol E falha Bate mais, apanha e não tem sequer nenhum lençol Que falha Tem fome de doer Sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá De cima vai saber De cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar Pra separar os seus Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar A paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder Com beijinho Com beijinho, abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Quando a gente sonha Quando a gente sonha em encontrar um Lugarzinho ao sol E falha Bate mais, apanha e não tem sequer nenhum lençol Que falha Tem fome de doer Sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá De cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar Pra separar os seus Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder De ter e ser capaz Um cantinho, uma caminha quente Um beijinho, abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Um cantinho, uma caminha quente Um beijinho, abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Vamos atender os pedidos Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Não tá O nome dessa música é som do tambor Essa música é minha, do meu parceiro Claudemir Do meu parceiro Direito Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E falha Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som Não deu pra curtir som A linda cruz Ferrugem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha, na minha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber onde o sol Vai se for Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faça o amor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração Ao sol do tambor Fecha comigo, me faça o amor Fecha comigo, me faça o amor Sente a energia do nosso calor Pra ter a gente se enquadra em a nossa oração O meu sol do tambor Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom Cuidar de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som E junto dos meus irmãos Já tô a bambu Irmãs Vamos todas É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Minha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou Que vou Quer saber onde eu sou O nosso amor Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faça o amor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faça o amor Deixa a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra em a nossa oração É o som do tambor Oh, 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 oh O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera até valeu Deus, Deus, Deus meu Caprichou de uma vez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo o amor do mundo se rendeu, se rendeu Quanto mais eu vejo, mais eu quero mesmo Ainda te vejo chegar Quando eu avanço, você joga manso Chuva de arroz pra eternizar Jura as adores pra eternizar Gravato e véu pra eternizar O e anel pra eternizar Na alegria ou na tristeza é você Na riqueza ou na pobreza é você Na saúde ou na doença é você Ai, só você e eu Na alegria ou na tristeza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu Ai, só você e eu Precisando de amor encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera até valeu Meu Deus Caprichou de uma vez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo o amor do mundo se rendeu, se rendeu Quanto mais eu vejo, mais eu quero vejo Ainda te vejo chegar Quando eu avanço, você joga manso Chuva de arroz pra eternizar Jura as adores pra eternizar Gravato e véu pra eternizar Ouro e anel pra eternizar Na alegria ou na tristeza é você Na riqueza ou na pobreza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu Ai, só você e eu Na alegria ou na tristeza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu E na alegria ou na tristeza é você e eu Na saúde ou na doença é você Vou cantar uma música chamada Porradão Essa música é a música que a gente tá postando Tô fazendo um disco com um prateado E essa música é a música que a gente acredita Já já nas rádios do Brasil E agradecer a todo mundo que tem pedido essas músicas no pagode E vamos ver É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir que eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Essa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar O jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço te olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração estava desesperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir que eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão Do coração Que bate forte Que o jeito tão acelerado Só não pivou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar O jeito de encarar Você andou e desandou com o meu juízo Linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço te olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão 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 Pode pedir que eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir que eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão No coração Que bate forte E o jeito tão acelerado Tiago Soares, meu parceiro Obrigado por essa parceria maravilhosa Tamo junto, moleque Que bate forte E o jeito tão acelerado Que só não filmou porque tem sorte E tá muito, muito apaixonado Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Chora com fotos mentiras Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender Uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo de agente A gente já real pode com sede de amar E lá no papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar E sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Alô, Thiago, mais uma, meu compadre Sozinha, trancada em casa Eu sei que você sai com as amigas É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar E quando o corpo pede a gente Já real pode com sede de amar Igual o papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar E sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Sozinha, trancada em casa Eu sei que você sai com as amigas Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Isso Vamo aqui Viu só Onde foi que eu cheguei Pra provar meu amor E acertar onde eu errei Pra seguir mais em frente Eu estou diferente Mil por cento seguro Você tem que pensar no nosso futuro Eu não vou deixar furo Não tive o baú do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei Me segurei pra não cair E quem é que não sabe que é a minha firmeza E quem é que não sabe que é a minha firmeza E quem é que não sabe agora vai saber Embolaê, embolaê, embolaê Embolaê, seu corpo no meu Diz que nunca me esqueceu Bata a minha vontade Estou com saudade Não tive o baú do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei Me segurei pra não cair E quem é que não sabe que é a minha firmeza Embolaê, embolaê Quem é que não sabe que é a minha fraqueza Embolaê, embolaê, embolaê E quem é que não sabe que é a minha firmeza E quem é que não sabe que é a minha firmeza Embolaê, embolaê Embolaê, embolaê Diz que nunca me esqueceu Embolaê, embolaê Bata a minha vontade Meu bebê Embolaê, embolaê Eu estou com saudade Embolaê, embolaê Alô, grupo, vai por mim É a firma dos meserguem Diz que nunca te esqueceram Alô, são prazer Mata a minha vontade Eu estou com saudade Vou cantar uma música Vindo meu parceiro de Ney também Meu coração Acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez Que alguém me olhou Tô assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de azul Que é pra você morar no céu Fiz a cópia da chave E na porta da sala No tapete uma frase Que é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Eu tenho medo De você mudar de ideia E me deixar aqui Tu agora é cor do amor Tu agora é cor do amor Tu agora é cor do amor Só pedacinho Mais uma música minha Essa com meu parceiro Rodrigo Príncipe Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Grupo Congosto, obrigado de novo, hein Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Se ele não fizer direito Não tem nada, não Eu vou te pegar de jeito E vou roubar seu coração Se ele não te der carinho Vai te perder Eu tô um tempão na fila Esperando pra te ver Não te leva no cinema Mas fica fazendo cena Quando eu chego perto de você Te leva no pagode Ah, meu Deus, como é que pode? É difícil entender De qual homem não queria acertar na loteria E ganhar uma mulher assim Mas esse seu namorido vai dar conta do perigo Quando eu te roubar pra mim Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Pedro Lucas Eu vou te dar amor É nóis, moleque Eu vou te dar amor 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 Não atendi o pedido dele, agora eu vou atender, hein Prepare a mesa pro café Esse teu jeito de mulher Que eu tô chegando Um brigadeiro de coudé Que hoje eu fico de voiette admirando O rosa do seu bebidão é tão bonito Que o branco do nosso lençol É de levar pro céu E desse nosso jeito é malucado Você mina à direita e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer que é muito pouco E só olha se põe a mão é muito louco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando pra rever seu corpo nu Loucuras Pra te comer com os olhos E o sol lá nas alturas E mais uma vez fortalecer as nossas juras De amor Eu tô voltando pra fazer Pra te comer com os olhos E mais uma vez fortalecer as nossas juras As nossas juras De amor Hoje Eu conversei com Deus E ele apareceu pra mim Disse pra eu cuidar dos meus E quando tocou Meu coração Me levou com ele pro rolê Homem de pouca fé Pega na minha mão Ande sobre a maré Mas não duvide não É muito amor pra dar Tanta luz pra acender Semear e regar Esperar e colher A paz vai morar Com quem perceber Que estender a mão é ver E quem se curvar E quem se curvar Depois que entender Que todos os sanguários vão vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Eu conversei com Deus 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 Gente muito obrigado pelo convite Fico muito feliz Poder estar aqui mostrando um pouquinho do meu som Queria agradecer Rádio Globo Muito obrigado Queria agradecer Os meus músicos que vieram Leonardo Alvinho Charles Kid Ramon Michael Twin Wagner Meu fio escudeiro Tamo junto Então tamo aqui na maior felicidade Tudo correndo bem Queria agradecer a minha família Muito obrigado por tudo Por todo o amparo Todo o sofrimento que a gente viveu junto Valeu? É nóis Vou cantar uma música minha Que tá tocando bastante por aí Estamos com um amigo no hospital O Alan, cara Ele quebrou a perna Lá no nosso samba de rua Vai melhorar Caiu Quebrou a perna Alan, a gente te ama Tamo junto Vem logo com essa perna colada Aí no Super Bond Tamo junto, nego Vamos lá Vou cantar um samba meu Que tá tocando por aí Queria agradecer em especial Meu amigo Ferrugem Tamo junto Mamãe, feliz aniversário Pai Talento é seu Só tô querendo que é nosso Blue agora é cor do amor Lua agora é cor do amor Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do vício pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar eu e você No segundo andar Pode guaraná e amendoim Hoje eu tô afim de caprichar Só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Tenta cheirosinho e põe um som E um incenso pra climatizar É muito chandão Muito de bom Pra desestressar A luz é neon O jeito batom Depois que eu olhar José Aile Quentino dos Santos Amor Tamo junto Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do vício pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar eu e você No segundo andar Receitinha Pode guaraná e amendoim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita cheirosinho e põe um som E um incenso pra climatizar É muito chandão Muito de bom Valeu rapaziada Muito obrigado Fiquem com Deus Caroline Depois que eu vou lá É muito chandão Tudo de bom Pra desestressar A luz é neon Depois que eu vou lá É muito chandão Tudo de bom A luz é neon Ajeita o batom Depois que eu vou lá E aí Tua E aí E aí E aí